Música Nós vivemos atrás do mar, né? Nós vivemos atrás do mar, né? O mundo gira pelo mar, né? E nós morremos pelo money Money Tô no hustle every day Tô no hustle every day Durmo tarde every day Durmo tarde every day Acordo sendo every day Acordo sendo every day Tô no hustle every day Tô no hustle every day Cantei verdades pro meu povo Pus a alma na caneta Paguei caro, foi com sangue Que eu paguei as minhas quedas Rap abriu uma porta pra negócio Não tenho chefs, tenho sócios Turnei-me um próprio milionário Tô a falar de patrimônio Sem padrinho na cozinha Vindo nada sem apoio Quem me ama tem amor Quem me odeia tem desprezo Já é sabido todos gai A diferença eu recomeço Tamo, tamo fresh, tamo chillin Novo, novo selo é good feeling Vosso, vosso filho mesmo niga Mama, mama reza pra mochima Sem tempo e paixão rapa brincar de niggas Há mais de 10 anos sustento meus filhos Com rap e com rimas vicidas Meu foco é cuidar da família Eu não posso viver de falidas Celebro conquistas Ajoelho e agradeço todos os dias Nós vivemos atrás do money Money, money Nós vivemos atrás do money O mundo gira pelo money Mas nós morremos pelo money Money Tô no hustle every day Tô no hustle every day Durmo tarde every day Durmo tarde every day Acordo sendo every day Acordo sendo every day Tô no hustle every day Tô no hustle every day Tô no hustle every day La coca nostra Tô na estrada com sari A bengar com roça Dama não gosta Relaxa bui Só paga condas I don't make friends I make money Quero cenouras No meu prato Bice Bunny Sonho e realizo Porque eu não conheço Um pessimista Bem sucedido Queridas falhas Obrigado pelo sucesso Feridas saíram Broca no pulso Leva bait A questão do tempo Fuck show off We busy rap Threat no black We line up Em Nova York Um fresh stuff Pô baba shop Hustle 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 Tipo young nigga Mas da quebrada Me chamam de OG We know desde o tempo dos Kali Nessas streets Eu já venho lançando Hustle Horração tipo Sou latino Descompressão na piscina O que gasto é libra O resto gasto até gastar saliva Bless up Nós vivemos atrás do money 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 Nós vivemos atrás do money Mundo gira pelo money Mundo gira pelo money Mas nós morremos pelo money Money Tô nourso every day Todo o rosto na vida Plantei uma árvore, tenho três filhos, escrevi um livro That's why they show me love and everybody call me OG, we know Amo três marias, minha mãe, mulher e filho E todos os dias, eu quero a vossa luz na minha vida Proteção divina, olá por minha avó Olivia Nessa cidade de mixas, bofias e sócias De quecas e cocas, miúdas são loucas Beijam novinhos, mas dormem com cotas Procuro um pão numa selva onde todos querem ser leão Remember that? Tantos anos depois faz mais sentido do que nunca Há quem prove that, salve-se quem puder, walking dead Monstros, reino espírito de fatigar os outros A mim me resta ir à luta todos os dias Proteção divina, ajoelho e peço todos os dias Don't know hustle, bless